A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e outras sete instituições assinaram um convênio para promover a ressocialização de pessoas apenadas. Na ocasião, também foi lançado o curso de pós-graduação Lato Senso em Gestão de Sistema Prisional, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão. Projeto pioneiro, que mostra uma visão de longo prazo, de melhoria das práticas de gestão que envolvem o sistema e que está em perfeita sintonia com essa nova dimensão que o governo do Estado do Maranhão tem dado para a gestão da segurança pública. Então, é colocando o ser humano na centralidade da formulação das políticas públicas. E a UEMA, convidada, convocada a participar, se sente honrada de dar início a esse projeto, hoje, oficialmente, com a aula inaugural do governador, que, na verdade, é uma mensagem de otimismo, de esperança, e, principalmente, para esta clientela de alunos do curso, de muito incentivo a fazerem o seu melhor. A iniciativa faz parte do conjunto de ações que o governo tem implementado com o objetivo de construir um sistema prisional humanizado. Com certeza vai elevar o nosso trabalho e melhorar cada vez mais. Ou seja, estamos trabalhando na capacitação dos nossos servidores e, paralelo a isso, também trabalhando no aumento e no incentivo ao trabalho dos presos no sistema penitenciário. E com um ganho, trabalhando em prol da sociedade e do serviço público, melhorando, assim, os ambientes para a sociedade maranhense.